Estamos na Outlet Veruscas Modas destacando para você os vestidos de festa. Vestidos com preços incríveis para você, toda a linha de sapato para festas também. Você que vai ter um evento especial, vai ser madrinha de casamento, está pensando aí no que comprar. Toda a linha de sapatos de festa e vestidos de festa, preços especiais, parece preço de aluguel de roupa. Você não pode perder esta grande oportunidade aqui da Outlet Veruscas Modas, as melhores marcas com preços especiais para você. Um cantinho todo especial aqui da Outlet Veruscas Modas, o departamento infantil, também as melhores marcas com preços especiais para você. Não perca tempo, toda a linha já outono e inverno com preços especiais para você. Olha só que blusa bacana, preço imbatível, super quentinha aqui na Outlet Veruscas Modas, confira. Continuando o nosso giro aqui pela Outlet Veruscas Modas, um assunto que toda mulher adora, sapato. Todos os sapatos, todos os estilos para você aqui na Outlet Veruscas Modas. Está aí em destaque para você as botas, também os sapatos, todos os sapatos, todos os estilos que você procura, você encontra aqui no departamento de calçados femininos da Outlet Veruscas Modas. Moda para toda a família aqui na Outlet Veruscas Modas, o destaque agora no departamento masculino, as melhores marcas, Carmin, Calvin Klein, MCD, Lost, tudo isso e muito mais com preços incríveis. Olha só, se liga aqui na moda outono e inverno, preços imbatíveis na linha de jaquetas, de blusões, preços especiais para você aqui na Outlet Veruscas Modas. Outro destaque do departamento masculino, a linha de chinelos, chinelo Lost por R$ 49,90. Camisetas, olha só a quantidade de camisetas que você encontra aqui na Outlet Veruscas Modas, sempre com as melhores marcas, todos os estilos estão por aqui, com preços imbatíveis e ofertas especiais. Também a linha de bermudas, bermudas intactel, com preços incríveis, aproveite. E para finalizarmos as dicas desta semana aqui na Outlet Veruscas Modas, o departamento feminino. As melhores marcas, Morena Rosa, Colt, Heat Shoots e muito mais. Departamento muito amplo, com muita coisa bacana para você. Então, não perca tempo. Para ficar muito mais bonita, linha de blusas, calça jeans femininas, também com preços especiais. E toda a linha outono e inverno com ofertas incríveis aqui na Outlet Veruscas Modas, aproveite. Estas as dicas desta semana aqui na Outlet Veruscas Modas, faltam duas coisas. Primeiro você anotar o endereço, Rua Sebastião Lopes, número 45, no centro de Votorantim, paralela à Avenida 31 de Março, atrás do antigo Vem Cá. E a segunda coisa que está faltando é você vir para cá, vem para a Outlet Veruscas Modas, moda para toda a família, confira.